Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Seguinte, todo mundo sabe que a cantora Ludmilla, ela teve alguns probleminhas aí, precisou ser internada às pressas, muita dor. Ela fez uma live explicando um pouco do que poderia ter acontecido, aquela coisa toda. Foi uma situação séria, inclusive gravando de madrugada com dores. Ela passou por um processo sobrenatural e precisou tomar uma decisão final da sua saúde. Ela até falou, gente, eu nunca precisei ir para o hospital, ficar internada. Na live, nessa live, ela conta que de madrugada, antes, mais cedo, mais sete horas da noite, começou a sentir dores. Mas ela achou que fosse gases, tomou Lufital, tomou aqueles remédios que são bons. E foi deitada. De madrugada, a dor ficou intensa. Foi onde a namorada dela falou, não, vou chamar sua mãe. Acordaram a mãe dela e aí precisaram levar. E por causa das dores, ela precisou ficar internada. Ela deu um grande susto nos fãs aí, porque ficou internada. Foi às pressas, lá no hospital do Rio de Janeiro. No domingo, dia 17, a cantora finalmente deu uma boa notícia. Sua assessoria revelou que ela já tinha recebido alta. E aí, a crise foi controlada e a cantora seguiu para casa. Onde vai continuar com os medicamentos para finalizar o tratamento. Em um vídeo, inclusive, gravado no carro, já fora do hospital, Ludmilla fez um agradecimento especial para as pessoas que fizeram correntes de oração. E deixou claro que a melhora em seu estado de saúde foi devido a um milagre. Ela falou, acabei de ter alta do hospital, mais tarde vou fazer uma live, que no caso é essa live aí, que ela explica tudo o que aconteceu e vai continuar com o tratamento em casa. Disse a cantora. Obrigado a vocês por todas as mensagens de carinho e orações. Ela falou, funcionou. Completou ela. E é isso, né, gente? Atribuíram aí as orações. Ela disse que foi um milagre, porque ela estava realmente muito ruim, né? Isso aconteceu primeiramente no dia 12 de maio, quando ela foi internada no hospital do Rio de Janeiro, após sentir fortes dores abdominais, né? Foi diagnosticada com pielonefrite aguda, espécie de processo inflamatório no rim, hein? É. Bom, gente, é isso, né? Qualquer informação a mais aqui sobre a cantora Ludmilla eu trago para vocês, ok? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.